A desativação de alguns trechos da ferrovia foi determinada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres A agência justifica o posicionamento do governo federal O governo federal junto com a FCA entraram em negociação em virtude de um programa que foi lançado em 2012, o PIL chegou-se à conclusão de que alguns trechos do PIL coincidiam com os trechos pertencentes à concessão da FCA Então, por isso que houve esse início de discussão da devolução dos trechos ferroviários A Ferrovia Centro-Atlântica tem mais de 7 mil quilômetros de extensão e passa por 316 municípios em 7 estados brasileiros Ela liga a Bahia a Minas Gerais e é uma importante rota de fluxo de cargas entre as regiões Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste do país Devido à necessidade de fortalecimento da malha ferroviária baiana o governo do estado não concorda com a desativação O estado não concorda, o estado tem protestado, o estado tem adotado todas as providências todas as ações políticas e administrativas para que essa desativação não ocorra Pelo contrário, o governador Rui Costa e o governo do estado estão lutando para que haja investimentos na ferrovia, para que a ferrovia seja requalificada O deputado Alex Lima defende o investimento em ferrovias antes de qualquer desativação A Bahia precisa de grandes investimentos na sua infraestrutura Então essa situação da desativação de trechos prejudica muito o estado da Bahia e nós não vamos aqui se calar diante dessa situação Acho que a Assembleia precisa fazer o seu papel de contribuir Enquanto os investimentos necessários não cheguem, nós não podemos perder nenhum trecho Nós não somos propriamente contra a desativação Nós somos a favor da manutenção da ferrovia Em termos modernos, a usuporte vem defendendo ao longo do tempo No sentido de que possa não só atender as cargas existentes mas também, sobretudo, aumentar o volume de cargas que hoje é transportado pela ferrovia Continua